O Brasil, o maior exportador de carne bovina do mundo, suspendeu exportações de carne para o seu principal cliente, a China, após confirmar dois casos da doença atípica de vaca louca em duas fábricas de carne domésticas separadas, disse o Ministério da Agricultura no sábado. A suspensão que faz parte de um pacto da saúde animal firmado entre China e Brasil e visa dar tempo a Pequim para fazer um balanço do problema. Comece imediatamente, disse o Ministério em um comunicado. A China decidirá quando começarem a importar novamente. A suspensão é um grande golpe para os produtores brasileiros. China e Hong Kong compram mais da metade das exportações de carne bovina do Brasil. Os casos foram identificados em frigoríficos de Mato Grosso e Minas Gerais, informou o Ministério. Dizem que são o quarto ou quinto caso da doença atípica de vaca louca e detectados no Brasil em 23 anos. Os dois casos foram confirmados na sexta-feira, depois que amostras foram enviadas ao Laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal em aberta, no Canadá. Posteriormente, a Oi foi informada dos dois casos, em conformidade com as normas internacionais. O Ministério disse que não há risco para a saúde humana ou animal. O governo do Brasil espera que a suspensão seja levantada rapidamente. O poderoso setor do agronegócio do país é um dos principais motores de sua economia de longa data. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e compra grandes quantidades de suas encomendas.